Jogo com uma pegada diferente? É aqui que vamos ver Orbital Bullet, beleza? Fica aí E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte galera, hoje vamos ver um trailer de um game aqui com uma pegada bem diferente, mas bem diferente mesmo, mas parece ser algo interessante Orbital Bullet, beleza? Já tô aqui no canal, tela cheia, vamos ver o trailer 3, 2, 1, play Olha as ideias do game galera Olha que coisa louca mano Olha que coisa louca mano Você vai girando ali no cenário velho E o legal que é o seguinte né, eles misturaram meio que 3D com o personagem pixelado, você percebeu? Olha lá, vai subindo de level e tal, você vai fazendo upgrades nas paradas Olha que louco mano, maluco, se você tiver problema de ver as paradas girando aí, esse jogo aí vai dar nó no seu cérebro Mas é bem diferente, olha que bacana Gráfico bonitinho Parece que roda bem aí nos videogames da vida Orbital Bullet Bacana, bacana, bacana hein galera? Vamos ver mais um pedacinho, olha que legal mano Olha lá, você consegue ver que o personagem ele é pixeladão e o resto do cenário 3D cara? Olha que esquisitão né mano? É rubelike ainda, para variar Olha lá o personagenzinho aqui e tal As paradas tudo, olha lá Pode ver que é um 3D bem assim né Só tem estrutura, textura mesmo, é tudo pixel né Aquelas pixelsão gigante né Estilo diferente de game né galera, do que a gente vê por aí Bacana lá, a gente faz upgrade e tal Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Volta, volta, volta Desculpa, desculpa Você viu que apareceu ali, tudo bem, pode ser Desculpa Ota Desculpa galera Eu quero pausar no exato momento que eu vi ali, pera aí Aí pausei, olha lá, o Y aqui ó Pode ser Xbox ou já tá no PC né Já deixou a dica né Interessante galera, interessante O game com uma pegada diferente Você vai girando ali na parada Eu não consigo entender se a gente vai ficar girando, girando, girando Até matar e depois leva um portal, uma outra parte né Tem uma outra parte aqui em cima Tipo andares né Mas é uma pegada bem diferente mesmo, muito bacana Bacana, bacana hein galera Tem uma profusão né, o chefão aí no meio e tal Ó, Orbital Bullet aí A imagem bem bacana, o logo aqui ó Muito bom E é isso galera, Orbital Bullet aí pra você Gameplay, trailer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Só pra lembrar, todo dia 3 horas da tarde tem vídeo Então se inscreve aí pra você não perder Trailers, comentários, algumas gameplays aí no caminho Enfim, muitíssimo obrigado Valeu, falou Tchau